A partir de hoje, a Petrobras vai reduzir em 27 centavos o preço médio do litro do diesel para as distribuidoras. Dessa forma, o preço nas bombas poderá atingir o valor de R$ 5,92 por litro. Segundo a empresa, os preços de venda do diesel às distribuidoras acumulam queda de 15,8% no ano, o equivalente a R$ 0,71.